Fala Moçante que acompanha a Fazenda Três Quedas, tudo bom com vocês? Tá bom aí amor? É o que? Você tá tudo bom? Tá com frio? Eu tô Tá com frio Turma, o vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai rodar aí As maternidades aí Vou tá mostrando aí o bezerro boquinha Como é que tá, a bezerrinha segue, a bezerra vitória, né? Vamos tá rodando aí Pra ver se a gente encontra algum bezerro pra pegar aí Algum gato com bichinha Bezerro com diarreia Mostra pra vocês aí como é que tá A Fazenda aqui no verão, rapaz O verão já tá bruto Ó a represa ali atrás, como que já tá Eita, esses suínos aqui Tá tudo com fome, rapaz Vocês tão escutando o barulho aí, né? Eles tão querendo a churrasqueira, amor, já Ai, esse aqui, ó, tá fazendo assim no vídeo É, poeta É, porra, é, pode projetar. Tchau é muito aí, sumido aí nos pastos então os que me levou foi dar brabeza, correndo atrás deles aí, nem volta mais pra casa e esses poiquinhos é bom que eles não tem cabelo aí a gente joga aí, sede de tarde no verão eles ficam mais magros causa que as frutas ficam poucas né esse aqui tá magão demais é o reprodutor é o reprodutor esse reprodutor vindo é assim olha a franinha tá ficando bonitinha lembrando que isso aqui ó, é só um pouco dos frangos, ali no fundo ali tem uns cinquenta lá esses daqui é porque a galinha inventou de chocar aqui fora, aí ficou bora cuidar aqui lá a banca ali tá lascada viu que a represa tá secando e aí, eu vou ter que colocar a bomba aí pra encher essa represa aí aproveitar e dar uma limpada nela meter o trator nela aí e arrancar essa lama Vitória tá aqui já falei pro pai trazer um proteinado da rua quando vim, o pai tá pra cidade olha aí pastinha aqui já tá bem fraquinho de capim ó e a gente não pode mudar ela por causa que ela não conhece os outros pastos ainda a gente fica com medo aí dela se acidentar olha aí tá bem mais magra tá grande, olha o tamanho quem lembra aí que eu peguei ela na cabeça do arreio aí, Vitória já tá grandona já aí como seca muito né, tem que colocar um proteinadozinho porque senão não dá conta vamos pegar o bichão ali agora lá a banca lá a banca eles vão ficar o ralo marinho aqui da fazenda o dia todo indo dentro d'água entrando no partinho da porta aqui ó a boneca ela tá montando a última vez o carro montou nela aí e ela pisou no pé traseiro não sei se foi numa pedra ou nenhuma coisa que corta o casco e cortou né eu levei ela no tronco fiz o medicamento nela casquei ela toda né tosei a vitíola tá aí olha rapaz, quem tá ali atrás boquinha boquinha tá aqui atrás e ele é mala ele vê a gente ele esconde dentro da moita já vai esconder aqui quer ver? boquinha tá mala amor aí ele aí já tá piorando gordinho já fiz um modificador nele tá aqui no partinho da porta agora tem que caçar um engembradinho que todo dia tem que olhar eles aqui põe o engembradinho não tô vendo ele não ela tá lá na frente deitada vi só a cabecinha dele tá aqui no partinho da porta né boquinha aí vocês lembram aí que é o bezerro mais fraco aqui da fazenda a gente usou já até o drone um tempo desse pra localizar ele aí no parto que ele tá feio de jeito agora já tá bonzão já caminhando barriguinha cheia e aqui é um engembradinho ó engembradinho engembradinho tá gordo tá mais gordo que boquinha olha aí quebrou a paleta né não teve jeito de colocar uma tala nem nada olha aí tá gordo bichão lembradinho olha aí pegar a mula aí agora essa gente roda a maternidade aí passar o chapéu em alguma vaca brava hoje terminar de desfiar esse chapéu rapaz turma tem que arrumar um patrocinador de chapéu aí que esse chapéu aqui já tá feio de jeito viu tem que colocar chapéu novo aí um pouco o dia rasga rapaz rapaz entrando aqui agora na maternidade a maternidade tem que ficar aqui na porta né a gente vai dar uma olhada agora na bezerrada como é que tá né bezerrada recém-nascida aí umas vacas que estão parindo aqui ainda e aí a gente vai rodar aí vamos ver o que vai acontecer hoje né todo dia é uma surpresa vaca brava rasga chapéu quer churar a gente e o pau quebra lá de hoje então vamos que vamos que o serviço não acaba nem fica pouco olha aí deserradinha bonitinha rapaz olha aquele lá amor ó acabou de nascer paré ó tá bobão ele tá bobão ainda torta assim meio desorientado vamos aqui passar nessas daqui ó uma vaca aí até o vírus essa daí é coisa do vírus lá no fundo lembrando aí que a bezerrada a gente traz aqui a vaca todinha pra parir aqui na porta por causa que se parir lá no fundo a onça come né tem muita mata lá no fundo olha aí um tanto que tá bonitinho recém-nascido levantando agora porque o tempo tá bem frio né a gente acorda cedo aí a gente tá no verão mas tá frio o tempo olha aí bezerra em tudo com o umbigo queimado é sempre importante tá fazendo aí o becromaque dele né antiparasitário por causa que através do umbigo do bezerra aí dá certo tiro de doença tem que queimar o umbigo com o umbigo olha aí olha aí olha aí olha lá amor acabou de parir ó os urubus tão rodeando ele lá o vírus é mesmo tem que estar de onde que o urubu mata sabia já mostrei no canal aí uma vez a gente foi lá como se fosse aqui o Tonho foi lá cedo tava desse jeito aí os urubus tão rodeando quando a gente voltou lá os urubus tinham acabado de matar o bezerra o bezerra tá molinho eles vão bicando vão bicando aí fura o olho começa a comer o bezerra olha lá o urubu bicando lá que isso o urubu vai comendo vai comendo quando é certo não mata o bezerra é tá molinho o urubu é é mal é é é é grandão viu ele tá molinho deixa ele secar mais que aí não escura ele é acabou de parir ele não mamou ainda não não mamou já mamou já não sei tá vendo tem que ficar tem que ficar muito ligado com o urubu o urubu e olha até o cavalo peidão não é o cavalo marinho não bom vou voltar a filha dele o burfão o burfão o burfão tá falinho ali né tá ligado no pé já pegou ele já pegou ele já fez medicamento nele ela tá pintada isso aí é vaca o maiador vai e pisa em cima que ela ela tá separadinha com ela ela tá de juntinha inchada ela dormiu aí tem aqui o medicamento tem lá junto não quebrou não tá inchadinha só mais um aqui acabou de parir ai tá molendinha ainda fêmea deixei ela quietinha aí que é perigoso ela querer pisar no bezerro quebrar a perninha dele ele tá muito molinho ainda ele cai igual aquele que a vaca pisou na juntinha dele lá muita vaca aí por enquanto não encontramos nem um durinho pra poder passar o chapéu na vaca é tem mais outra ali parida os jorubus estão ali em redor o jorubu é o bicho ele tá doidinho querendo os meus bezerros ele tá curado aqui tá pegando ele novinho tem que pegar já vaquinha do pai e é grande amor do céu é grau não ele é bombão não a mãe dele não é não ele é né ele não a mãe dele são as 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 aj e e ah ou Fazendo deve tomar aquela aqui ó, 2 ml, igual ta explicando vamos curar, queimar o umbigo Ai com um bicura né, que através do umbigo ai dá 7 de durento Oh! 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 To me tremendo de medo aqui ó Ah! 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 Oh! Bichona! Ah! Bichona! Vou fazer meu trabalho aqui viu, senão ele pode pegar algum bichinho Ah! Ah! Nem doeu ó, todo mundo toma vacina quando é pequeno Você tomou, eu tomei, ele vai tomar também Viu? Agora a gente vai passar um bicura nele aqui ó, pra não dar varigeira Mosca não botar bicha aí nele aí, e não pegar nenhuma bactéria no umbigo A gente fez o dectomaco né, que é um antiparasitário E é grossão ele hein, olha lá! Grande amor! Ah! Ah! Agora a gente vai pegar uma Aí tem aquela lá, mochona, só que pariu agora Ainda ela tá lambendo o bezerro, ainda secando o bezerro E é muito perigoso pegar agora o bezerrinho Pra não acontecer dela pisar em cima né, então tem que deixar pra ficar mais um pouquinho mais dura Mas a tarde já pode estar pegando ele Ó, rodando aqui Procurando mais bezerra aí pra cuidar Tem um lotinho delas aqui no canto Olá amor, acabou de sair Hã? Não vi não Ah, daqui não dá pra ver ele não, daqui a pouco eu mostro ele Tem um aqui debaixo Não tá curado A gente deixa essas sombrinhas assim ó É bom demais, viu? Os bezerros esconderem Ei! Falta aqui Tá curado Muito bezerro curado já, viu? Ei! Curado também Olha o tanto que esse aqui é bonitinho Galeguinho Uma feminha Curado 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 Vem cá véi Muita vaca, viu tu? Eu tava falando aqui só mais de 80 vacas nesse pasto Na maternidade Caralho 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 Então ele deixou uma bucha pra mim ali A vaca mais braba da fazenda pariu A gente ia descartar ela, né? Mas ela tava Passar o tração nela E ela tava cruzando na barriga e não foi descartada A vaca mais perigosa que tem da fazenda Ela tem um chifo pra frente ainda Então eu acho que não conseguiu curar o bezerro dela Tá ali Já veio de cima do cavalo aqui Aquela ali é no conselho bruto Se eu conseguir passar o laço do bezerro dela Eu vou ter que curar do outro lado da cerca Ela não vai deixar não E ela vem pra cima mesmo Ela fecha o oi e passa por cima Ela já passou por cima de nenhuma vez Ela é doida, 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 doida A bezerra dela é aquela da cabeça vermelha, ó Ela vem em cima, cuidado Ficar de longe Caralho Yo Caralho Caralho A vaca mais braga que tem aí Ô Falta do em pé menino Caralho Só tem medo ela que eu vou tirar o cavalo Ei Caralho A bezerrinha dela não sai de perto dela Caralho Caralho É doida. La banca é masca demais, eu tenho medo. Fica moscando. Se você não querer correr, ela já enfura ele. Olha como é que é o chique dela aí. Aqui, ó. Pra frente. E aí, eu te lembro pro curral, viu? Fica dando trabalho aí, que eu te vendo. Eu tenho que pegar teu bezerro. Manda cá, nozão. Viu? Saca! Viu? Ô, doido querendo vinte. Você tá sapatinhando. Saca! Ela não deixa a gente laçar o bezerro. Sempre com a cabeça em cima do bezerro. Rapaz. Se tem o queijo, é uma rapadura hoje, viu? Pegar aqui pra gente ver o bezerro. Não é o bicho mesmo. Vamos lá. Ela não sai de cima dele, amor. Ela é esperta. Ela? Ela é esperta pra esconder nele. Mara que ela não vai perto daquele recém-nascido. Uma vez, né? Um dia. Aí, deu trabalho, mostrando a própria bezerra. Aí, segunda tria, vai gente cantar. Aí, ela tá na buchuda. Olha o porco aqui. Ah, doido querendo, ó. Laçar ela. Nossa, passar a pregamela aí, ó. Tá de pé desse bezerro aí, vaga. Não faz eu te vender, não. E aí, não. O bicho aqui tá lerdo, viu? Olha aí, ó. Já fica debaixo dela, lá, ó. Como é que laça? Eu não sei jogar igual pescador. A vaca pegando um porco. Nascão agora, lá. Vaga limpando ele. Vou se marquivar aqui a mandada, rapaz. Uu, oportunidade. Sai daí, mano. Olha. Tá vendo? Quase ele. Fiquei de cabeça vacilando. Mas aí que eu vou ficar aqui enganando ela. Vaga. Viu? 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 De fora, mano. Viu? Viu? Vou sapatear aqui. Que eu sapatei os chapéus na sua cara, viu? Viu? Meu Deus do céu. Quase, viu? Saiu. O laço saiu do bezerro. Na hora que jogou, ela endoidou. Não é porque eu puxei o cavalo. Não, tu fala na hora que jogou, ela já endoidou. Aham. Ela vai virar o bicho. Meu Deus do céu. O cara ali tá alabendo o bezerrinho ali, enxugando o bichinho. Chega a tá tremendo. Olha lá. Vaca! Nossa, que vaca valente da... O resto é essa, sabe? Será que ela tem que marrar? Sai! Ei! Vou pegar um ipê, vem ali, amor. É, pra dar um conselho pra ela, tá audaciosa demais. Pode deixar, não. Viu? Pra cá. Viu? Viu? Pra cá. Viu? 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 Pra cá. Viu? 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 Corre lá, vaca. Viu? Vai lá, vaca. Viu? Ita, bicha doida, menina. Tem que dar um conselho Rapaz Rapaz, Labanca Labanca é boa Ela pegou, foi esfregando Mas a Valência foi na cela Mas ainda pegou no vazio dele Mas só ficou batendo cabeça Ela é mandada, hein? Ela tá Doida, tá doida, doida Olha aí Maca 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 E aí Fazer uma cerca ali Maca Será que foi Por causa desse cavalo aqui Ele é bobão demais E não corre não Quando a vaca vem É melhor pegar outro animal E depois pegar Já correu o bezerro dela Mas o carro lá mesmo Ela passou e foi do outro lado da seca atrás de nós Melhor pegar outro animal E depois pegar ela Olha lá Ela que faz de jogar o laço Ela vem pra cima Eu passo o laço nele Que eu passo o laço nele Deixar pelo menos na semana Ela dá aquele curral Tem mais o que dizer Passa na mão, não sei Deixar mandada Deixar mandada Deixar mandada A briga Volta a vaquinha Volta Volta a vaquinha Volta 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 Opa, meu Deus do céu Tem outra valente aqui também Volta lá Volta Pra lá, vai Olha lá Opa Opa Levantou Bicho É, turma Ela deu um vacilo Hã? Peraí, o conselho caiu aqui Rapaz, turma Depois de muita luta A gente rodeando aqui Conseguiu pegar Agora tem que dar um conselho pra ela Pra ela aprender Que essa vaca é Mondada Eu sou teu dono Eu sou teu dono Eu vou te ensinar Era pra você estar Na mesa de muitas pessoas A sorte É porque tu tava com essa bezerra aí Eu quero cuidar dela E tu fazendo graça Ela tem um cara de hora Rapaz, a gente tem mais de três horas aqui Ó aqui, ó Ó Ó aqui, ó Ó Ele tá pegando no arame Peraí Ó aqui, ó Pegando só no arame Isso aí, depois de um bom conselho aí Pegou só no arame, pegou nem nela É, o arame tava jogando o pau pra cima Mas isso aí A gente tenta de tudo aí Pra não fazer isso, né Mas tem vaca aí que é mandada Pega o dectomaco aí, mano Aí pega e fura a tropa É pior Já furou o cavalo Já furou a mula Eu ia descartar ela Mas ela tava cheia E não podia descartar Fazer um dectomaco dela aí Nela, né Muita gente fala assim Ah, vida Tadinha da vaca Descartando Só a gente Só descarta Vaca desse jeito aí, ó Que quer furar a tropa Quer machucar a gente Vaca que não tem leite nos peitos Vaca que abandona bezerro Né Vaca louca assim Que a gente, ó Descartando Mas essa aqui Vai ser a última cria dela Aqui na fazenda Que esse jeito eu não quero não Além dela ficar doida aí A risca de pisar Num bezerrinho desse Que tá deitado Quebra um bezerro E é mais prejuízo ainda Tá veraca O Tonho deixou o serviço Pra nós aqui, né Faz Tonho Tonho é mala Vem uma ali Que não tem nada a ver Pra ganhar um conselho O bezerro é atrás dela E ela rindo Caçar confusão É, vem a doidona Tá aqui Tá aqui Você quer isso aqui? Você quer comentar? Pessoal pensa que é fácil Tem hora que a gente tá Tem hora que a gente tá lutando aqui, viu Tem mais de meia hora, né amor? Tem mais de duas horas Mexe pra cá E mexe pra cá Pra tentar Mas é que deu certo Não machucar a tropa, né Todo cuidado é pouco aí Vem nada É, vem Rapaz, e ela só pega nada, viu O arame bate e volta Cuidado, amor Ela já tá cansada Tadinha Tanto correr com essa loucona da mãe dela Perambulando pra lá e pra cá Peguei Fala aqui, pega Meu Deus do céu Ô, bonitória Tu tá bem? Uh Rapaz, é bom demais, viu Passando daqui Pra conferir O bezerrinho da primeira vaca que a gente viu Parida, né Que os robôs estavam querendo atacar Já até mudou de lugar Mais tarde ele levanta aí Vai caçar uma sombrinha E a gente vem curar ele aí depois É, agora a gente vai ali Procurar meio de fazer um almoço aí Rapaz O chapéuzinho tá só O bagaço, viu Precisando de um patrocinador de chapéu aí Então, Tom O vídeo de hoje foi esse aí, viu Vacada da Trabalme Rapaz As mulatão aí Bezerrinha Vitória Bezerrão Gembrado Boquinha O desenho mais fraco aí Que a gente tá cuidando Muita gente também perguntando aí Sobre o casamento Em breve o casamento sai, viu Turma Porque Não é fácil não A gente tá na lida aí Gado com preço lá embaixo A gente tem que vender os três Pra construir uma casa lá E É ruim desfazer do gado, viu Também Então a gente tá Organizando Mas tem 100 aiqueira ali Perto ali do pai ali Então a gente quer construir lá Em breve eu vou tá gravando aí Tudo pra vocês também Tá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje aí Quem não for inscrito no canal Se inscreva, viu Curte, comenta Ativa as notificações aí Pra não perder nenhum vídeo Vídeo novo aí Toda Quinta-feira 11 horas da manhã Domingo 11 da manhã E talvez aí Nas terças-feiras também 11 da manhã, viu Grande abraço a todos aí Passa lá no canal Da Fernanda Taíde Canal de amor, viu Lá no canal de Amanda Taíde Minha cunhada E lá no canal do Jefferson Xingu Rusco Grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo E aí E aí E aí